Olá, boa tarde, estamos ao vivo em edição extraordinária, agora 5 horas e 45 minutos. O senador Jorge Cajuru segue na liderança do ranking FSB Influência Congresso do Senado pela segunda semana consecutiva. O índice é calculado levando-se em consideração o número de seguidores, o alcance, os posts, a eficiência, as interações e o engajamento registrados no Facebook, Instagram e no Twitter durante o período de análise. O senador Jorge Cajuru passou a ocupar o primeiro lugar na semana passada, quando subiu seis posições e agora manteve a liderança. Em segundo lugar aparece Flávio Bolsonaro, seguido por Marcos Duval, Álvaro Dias e Humberto Costa. E o senador Jorge Cajuru enfrenta o dragão do judiciário e faz pronunciamento que julga o melhor de seu mandato até agora. Peço humildemente à pátria amada a atenção a este pronunciamento que o preparei de cabeça erguida, de forma equilibrada, porém, tenho certeza, saiba que qualquer outro parlamentar deste país minimamente independente adoraria fazer este pronunciamento. Quem luta pela causa justa não está sujeito a derrotas, mesmo quando o tempo de nossa breve existência se torna insuficiente para construirmos a vitória de nossas ideias. Ou quando a morte ameaça interromper nosso bom combate, a causa justa e necessária se eterniza no coração, nas mentes e nas jornadas de outros sonhadores que nos sucedem. Ou seja, como seu empregado público, digo, brasileiros e brasileiras, outros quixotes destemidos empunharão nossa bandeira e a carregarão contra as tempestades até o colo das gerações futuras. Por isso, meu lema é lutar e lutar e lutar sempre. Quando me dispus a enfrentar o dragão do judiciário brasileiro, sem lanças e sem escudos, desafiei a sua face simbólica mais conhecida e perversa. Eu, armado apenas da verdade, assinei e fui o primeiro o requerimento da CPI da TOGA e acolhi como pertinente a abertura, também fui o primeiro a assinar, do processo de impeachment do ministro Gilmar Mendes. Eu fiz com a mesma indignação que nosso povo dedica a uma justiça injusta, que não se cumpre, que tarda e falha. Para comprovar suas gravíssimas deficiências, não é necessário sequer analisar as denúncias de corrupção, venda de sentenças, abuso de autoridade, ativismo judicial ou advocacia administrativa. Basta constatar a vergonha que deveria cobrir um país que teve em 2016, pasmem, um número de presos sem condenação maior do que o de condenados. 292 mil presos sem condenação para 275 mil condenados. Pessoas jogadas nas masmorras, imundas em todos os sentidos. Cenas dantescas se repetem diariamente, cenas de horror, espancamentos, estupros, assassinatos, decapitações. O holocausto de uma guerra acobertada pela hipocrisia da justiça ou pela falta da justiça. Nossas prisões são navios negreiros estacionados em todos os cantos do Brasil, carregados de corpos, de crimes, de doenças, de gritos, de dores inaudíveis. Senhoras e senhores, a quem o povo, com o seu sagrado voto, encarregou-nos de fiscalizar isto? Pergunto. De legislar sobre isto? Pergunto. De corrigir isto? Pergunto. A nós. A nós, parlamentares deste Congresso Nacional. Pois bem, como diria o genial e mortal Suassuna. Pois bem, quando fiz minha avós indignada da pátria amada, foi minha avós indignada de uma pátria amada, na defesa da CPI da TOGA e do impeachment do ministro Gilmar Mendes, recebi muito apoio popular de todo o país, mas também algumas críticas, presente a Anastasia. E hoje quero aqui respondê-las com equilíbrio. Aos que me acusaram de colocar em risco a estabilidade democrática, de instigar um conflito entre poderes e facilitar pretextos para retrocessos golpistas e antidemocráticos, permita-me a risada, lamentavelmente, os que assim pensam, não aprenderam com a história. A história não cansa de nos ensinar que a democracia se torna vulnerável quando as instituições perdem o respeito do povo. Quando elas viram de costas para os interesses da maioria e se transformam em bânkers de privilégios. Há alguém aqui neste cenário, neste Senado e no outro cenário, que é a Câmara. Alguém aqui é capaz de afirmar que nestes 30 anos, desde a Constituição de 1988, a legitimidade democrática das instituições se fortaleceu? Pergunto. Pois a realidade me diz o contrário, me mostra a diminuição crescente do prestígio popular da democracia. Portanto, aqueles que, a pretexto de não criar atrito entre os poderes, temendo ataques da democracia, estão ajudando a criar o caldo de cultura favorável aos propósitos antidemocráticos. Estes que se arvoram cautelosos e sábios só têm olhos para os de cima e se esquecem dos de baixo. E cometem um erro fatal, a meu ver, humildemente. Quando acordarem, quando acordarem, será tarde. É por isso que conclamo, com todas as minhas forças, vossas excelências, senadores e senadoras, a resgatarmos já o princípio da soberania popular e daí é preciso estendê-lo a todas as instâncias do sistema de justiça neste país, sob pena de omissão criminosa desse legislativo. O Senado da República aproveita agora a energia que se liberou com a proposta da CPI da TOGA e o pedido de impeachment de Gilmar Mendes e legisla para superar as lacunas no nosso judiciário ou, tenho certeza, seremos responsáveis por abafar a justíssima aspiração popular deste país. Reafirmo meu compromisso com essas inadiáveis mudanças e que comecemos buscando desfazer a miscelânea que se estabeleceu quanto ao papel do Supremo. O acúmulo de funções de instância revisora superior e corte constitucional tem se mostrado robustamente inadequado. O STF concentra poder de mais e eficiência de menos, revisando decisões das sentenças de instâncias inferiores e interpretando a Constituição a revelia da letra da lei e legislando o STF pisoteia a soberania do legislativo. Além disso, para concluir, temos que redefinir os critérios e competências para a composição do STF e, sem temor, definir a norma aplicável à destituição dos ministros que o compõem. Não é possível que continuem sendo nomeados exclusivamente pelo Executivo. Isto, penso, é uma distorção grave. É necessário democratizar, democratizar esse processo. E, por fim, um outro tema incontornável é a questão do controle externo do judiciário que foi muito mal resolvido pelo constituinte de 88 e também pela emenda constitucional número 45, barra 04 que institui o Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ. Nesse caso, pátria amada, é perfeitamente cabível dizer que a emenda ficou pior que o soneto. A emenda ficou pior que o soneto, meus únicos patrões. Na verdade, o CNJ foi criado como um órgão de juízes destinado à proteção de juízes. Ou não? Criou-se, assim, um verdadeiro círculo de ferro do corporativismo e da impuridade. O país necessita urgentemente de um órgão assentado na soberania popular que seja capaz de julgar e purir juízes e ministros das altas cortes dentro do respeitado devido processo legal. Concluo. Como não enfrentar a polêmica questão de uma lei necessária para coibir o abuso de autoridade em todos os poderes, inclusive no judiciário? Aqui coloco interrogação ou coloco o quê? Exclamação? Não. Interrogação? Para mim, exclamação. A rejeição do judiciário à ação fiscalizadora republicana vem de longe. É um tipo de reivindicação da condição de casta superior acima do povo. Um tipo de privilégio indefensável, irresponsável, corporativo, baseado no julgamento interpares. Entre aspas. Vossa Excelência, conhecedor jurídico, entendeu bem. Esse tipo de poder sem controle inevitavelmente acaba se chocando com a soberania popular e transformando ele sim em algoz da democracia. A sociedade democrática exige que os princípios republicanos imperem todos os poderes no executivo, no legislativo e no judiciário. Aqueles que hoje derem as costas a essa exigência ouvirão as batidas do tempo nas portas de suas consciências amanhã, quando o arbítrio bater a porta de suas casas. encerro. Voltarei a esse tema brevemente, apresentando um conjunto de proposições destinadas a estabelecer formalmente esse debate aqui no Senado Federal. E aqui, de forma emocionante, entendo eu que depois de cinco dias preparando este pronunciamento, saio desta tribuna de cabeça erguida. Agradeço. O pronunciamento do senador foi bastante aplaudido pelos colegas. Um deles o elogiou da tribuna. Cumprimentar o senador Cajuru, que acabou de ocupar a tribuna. Deus, parabéns a ele também por toda a trajetória, caminhada, debate, discussão e com prestígio enorme pelo Brasil todo. Parabéns. A segunda edição do Telejornal A Voz do Senado volta logo mais às 15h para as 8h da noite. Até lá. Agradecidíssima. cem a